E aí, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje eu trouxe aqui esses lápis de cor, que é da Léo e Léo. Essa linha nova, que é a linha dos lápis aqui preto, que eles são de madeira, chamam Carbon Line. E nessa caixinha aqui tem 24 cores, aqui diz que ele é mais macio para pintar. Diz também que o corpo é em madeira. E aqui atrás tem a identificação das cores, mas não tem nome da cor nem nada. E diz aqui, composição madeira, mina de cera e pigmentos. Então, vamos ver se realmente esses lápis aqui melhoraram, se são bons, se não são. Já vamos descobrir agora mesmo. Para abrir, ó, vem essa protuberância aqui, que facilita na hora de abrir. Então, vamos lá. Já abri aqui a caixinha. Ó, os lápis são pretos. Lembra bastante Super Soft da Faber. A aparência. Vamos pegar aqui um lápis. E vem aqui escrito, Léo e Léo, Carbon Line. E tem a proteçãozinha da mina aqui em cima. Tem a identificação das cores aqui na parte superior do lápis, ó. E não tem o nome da cor. Mas já vamos testar aqui, né? Vamos montar aqui uma tabelinha de cores básica. Para a gente ver se realmente é bom, se melhorou, se não melhorou. E vamos descobrir juntos. Ai! Deixa eu só ajustar aqui a minha câmera. Aí, pronto. Pronto. E vamos logo fazer aqui a nossa tabelinha de cores. Vou pegar aqui uma caneta para escrever. Eu comprei quatro caixinhas. Comprei essa de 24... Não, três caixinhas. Essa de 24, a de tons metálico e a de tons neon e pastel, que vem na mesma caixa. Então, aqui eu vou numerar de 1 a 24. Nossa, gente. Me surpreendeu, hein? Olha. Parabéns, Léo e Léo. Arrasou no lápis. Olha. Gente, eu terminei aqui de montar a tabela de cores e eu amei. Olha. As cores são bem vivas. O lápis, ele é sequinho, porém, eles são bem pigmentados. E, realmente, Léo e Léo, parabéns. Arrasou nesses lápis. São uns lápis baratos. R$ 25,90. R$ 24 cores. E... Bem pigmentado. Nossa. Arrasou, hein, Léo e Léo. Tão de parabéns. Agora eu vou fazer um desenho aqui. Para a gente colorir. Ver como que o lápis aí faz as misturinhas de cores. Se vai ficar um colorido legal num desenho. Então, já vou começar aqui. Fazer um desenhinho para a gente colorir. E ver como que vai ficar o resultado. Fazer um esboço, gente. Fiz um esboço, assim, bem... Bem fraquinho. Fiz um desenho aqui super rápido. Só para a gente testar mesmo os lápis, né? Ver como que vai ficar aqui a mistura de cor. Se vai ficar bom, se não vai ficar bom. E é isso. O importante é a gente testar o material aqui. Ver como que ele vai se comportar aí num colorido. Que a gente for fazer. Então, bora lá começar. Acho que eu vou começar colorindo aqui essa região dos olhos. Eu quis desenhar aqui o Bulbasaur. Mas não sei se ficou bom, não. É no truque. Daquele jeito. Eu vou começar aqui. Fazendo as sombrinhas do olho. E eu deixei até aqui. Eu ia pintar aqui com canetinha. Mas eu deixei até aqui sem pintar com canetinha. Para a gente também ver como que é a tonalidade do preto. Se ele fica bem pigmentado. E, ó. Parece que sim. Essa folha aqui é uma folha um pouquinho grossa. Não é um que chega a ser um sulfite. Então, não é uma folha tão ruim. Aqui eu vou deixar mais escuro. Certo. E o Bulbasaur, ele tem um olho vermelhinho. Então, eu vou pegar aqui o vermelho. Acho que é esse daqui mesmo. É ele mesmo. O vermelho que ele tem um tom. O tom de vermelho mais claro aqui da caixa. Aí eu já venho aqui. Passando no olhinho dele. E aí eu já venho aqui. As cores não estão ficando marcadas. Ó, deu pra construir uma camadinha aqui. Agora eu vou pegar o vermelho escuro. Esse daqui mesmo. É ele mesmo. Eu vou passar com um pouquinho de mais força aqui. Ó, dá pra ver que deu uma escurecidinha. Claro que esse daqui é um lápis escolar, né, gente? Então, não dá pra... Mas... Ele tá ótimo. Ó. Arrasou. Arrasou. E aí... E aí... Aí aqui no olhinho dele eu vou passar o cinza. Nessa região aqui. Acho que eu vou passar o preto também. Deixa eu dar uma pontada, né, gente? Esqueci de apontar. Vou pegar aqui no arrasouro. Nossa, ele é bem macio pra apontar. Nossa, ele é bem macio. Nossa, ele é bem macio. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui eu tô passando bem mais fraquinho. Vamos lá. Ó, Léo, Léo. Arrasou, Léo e Léo. E vou repetir aqui nesse outro olhinho. A ponta é bem resistente, que eu tô colocando um pouquinho de pressão. E não é um lápis duro. Por ser sequinho, não é tão duro. É um lápis até que macio. Ó. É um lápis até que macio. É um lápis até que macio. É um lápis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto